Transcrição e Legendas Pedro Negri Sem pesadelos essa noite. Certo, campeão? Papai! Isso tá ficando ridículo. Essa é uma casa antiga. É normal ouvirmos barulhos durante a noite. O Peter desenhou isso? Sim. Ele está bem? O Peter tem uma imaginação muito fértil. Chega de pesadelos. Chega. Isso mesmo. Sabe, eu queria ter tido alguém com quem eu pudesse ter falado sobre as coisas que aconteciam na minha casa. Mãe? Mãe? Peter, às vezes, você precisa tomar decisões difíceis para proteger sua família. O que é isso? As batidas. Peter! Peter! Chega! Chega! Você não ouviu nada, Peter. Você tem uma imaginação incrível. Ela vai te causar problemas um dia. Ecos do Além Breve nos Cinemas Bom, vamos nós. Tchau, tchau.